Fala, pessoal! Dia 21 do 8, quarta-feira. Um vídeo hoje que não vai agradar muito a gente, mas é assim. A coisa é meio cíclica e vamos ver, né? Porque hoje fizeram as pazes, mas pode ser que amanhã briguem. Vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Estou falando dessa foto aqui, vocês sabem muito bem. Lembrando, para ajudar o canal tem link da Amazon, tanto no comentário fixado, tanto na descrição. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. E essa foto, pessoal, você vê muita gente sorridente, né? Todos estão sorrindo. E eu falo, quando esses caras estão sorrindo e felizes, é porque a gente vai chorar, né? E aconteceu deles fazerem as pazes. Toda essa briga que está acontecendo, né? Do STF brigando com o Congresso. Aí eles se reuniram e não tem um que não esteja aqui sorrindo, né? Tirando o Lira aqui, tá meio tenso. Mas, de qualquer forma, fizeram as pazes. Teve todo um acordo. Almoço no STF vai reunir os três poderes para discutir a crise das emendas. E discutiram. Executivo, Legislativo e Judiciário anunciam acordos sobre emendas. E eles foram lá e fizeram um acordo, né? E o acordo é que eles vão, vamos dizer assim, deixar coisas um pouco mais claras, né? De acordo com o STF, na reunião ficou acordado que as chamadas emendas PIX serão mantidas, com o critério da impositividade. Mas será necessária a identificação prévia do objetivo de destinação do recurso, com prioridade para obras inacabadas. e com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Coisa mais linda, mais maravilhosas, né? E na reunião teve, ó, bacalhau, massa vegana e filé. Olha só, massa vegana, que coisa mais chique, né? Pelo menos não teve lagosta, né? Deve ser porque o Congresso estava lá. Se não tivesse, vai saber. E são três tipos de emendas parlamentares, como diz o Barroso aqui, né? A mais problemática era as PIX, que envolvia a transferência de recursos para o destinatário, sem a necessidade de apresentar um plano de trabalho ou cronograma. Então eles vão querer um plano de trabalho. Mas você sabe como é que é Brasil, né? Ah, apresenta o plano de trabalho aí. É apresentado, mas como é que vai ser o resto? Emendas PIX serão mantidas mediante ajustes, diz Pacheco, após reunião com os três poderes. O Pacheco falou isso, mas preste atenção nessa próxima notícia. Apesar de consenso, decisão do STF que suspende emendas segue válida. Ou seja, ainda não... Eles acordaram, fizeram toda uma negociação, mas esse negócio de suspender as emendas está válida ainda. Por enquanto, não derrubaram. Apesar do consenso por manter as emendas PIX, o mecanismo permanecerá suspenso até que o ministro Flávio Dino, relator da ação, reexamine o processo, tá? Então vai ser o quê? Eles vão verificar tudo. Inclusive, o Haddad falou, né? Que vai analisar com calma, porque ele não ficou sabendo. É difícil comentar, porque eu não vi os termos, né? Então nem está sabendo, ninguém está sabendo. A coisa ainda está muito cedo. E é claro que muita gente ficou decepcionada com essa reunião, essas pazes. Como eu falei, a gente torce pela briga. Quando a briga não acontece mais, nós choramos, né? Mas lembre-se, tudo é cíclico. E por enquanto, eles fizeram as pazes como já fizeram no passado. O povo é meio imediatista e fica muito, mas muito triste quando acontece uma reunião como essas. Mas lembre-se, a briga sempre existirá. Sempre haverá um atrito. E vamos ver até quando essa paz que foi colocada permanecerá. Se permanecerá mais tempo ou não. Então, é aquilo, gente. Não tem como. São notícias ruins, mas é isso que a gente tem que lidar, porque a gente tem notícias ruins desde 2022 aí, né? Mas é claro que as coisas vão melhorando aos poucos. Lembrando, a gente hoje não vai falar muito da Folha, dos 6 gigas, mas isso ainda existe. Vai coexistir com todos esses problemas. E a gente vai ficar de olho, tá certo? Vazatoga, CNJ, rejeitação contra os juízes auxiliares de Moraes. A gente falou um pouco da Folha, a gente não vai ver nenhuma novidade em questão do Glenn, mas aqui teve uma novidade para juntar com as notícias ruins, né? CNJ, rejeitação contra os juízes auxiliares de Moraes. Então, tudo aquilo que foi apresentado, a CNJ falou, não, nada disso tem peso, né? E arquivou tudo, que era o arquivamento de uma representação que pedia que juízes assessores do ministro Alexandre Moraes fossem investigados. Não vão ser investigados. Nada muito fora do padrão do que a gente vê. Mas é que realmente, vamos dizer que Moraes, as coisas mudaram. Olha só, após criticar Moraes, Jobim lamenta crítica a Moraes. Lembra que a gente falou dele aqui? Após criticar Moraes, Jobim lamenta críticas a Moraes. Em 10 de agosto, o ex-presidente do STF comparou os métodos de Moraes ao da Operação de Lava Jato. E do nada, o cara apoia agora o Alexandre Moraes, muda de opinião, alguma coisa bem pesada aí aconteceu, porque ele estava bem confiante, comparou com a Lava Jato, perdão, e agora mudou de opinião. Você vê, né? Parece que agora a gente estava numa, vamos dizer assim, uma sequência de notícias interessantíssimas, agora todas vão caindo em sequência. E olha só, CNJ afasta a juíza que atacou Lula e Alexandre de Moraes. Com salário de mais de 81 mil, Ana Cristina Pazneri Vinhola, magistrada em Sorocaba, vai receber vencimentos proporcionais durante o afastamento, mas foi afastada. E ela, mesmo recebendo 81 mil, mesmo tendo um cargo aí de importância, não deixou de postar um monte de postagens direitistas no seu Instagram. E claro, olha o que acontece quando se é direitista no Brasil. Projeto da desoneração autoriza o governo a resgatar até 8,5 bi esquecidos em contas bancárias. Tem toda a questão da desoneração, né? Que eles estão tentando manter, porque realmente vai impactar muito os empregos. E aí vem um projeto de resgatar 8,5 bilhões. Você sabe o que é bilhão? 8,5 bilhão esquecidos em contas bancárias. Eu não entendi. O que é esses esquecidos? Como é que as pessoas esquecem dinheiro no banco? E como é que eles vão decidir o que é esquecido, o que não é esquecido? E tanto dinheiro assim? Tudo isso para conseguir um montante suficiente para deixar aí a desoneração da folha, né? Senado aprova medidas para compensar a desoneração da folha, que foram diversas, né? Desenrola das agências reguladoras Pentefino e Benefícios Sociais feitos pelo INSS. Então, um monte de gente vai rodar nisso aí. Repatriação de recursos internacionais, valores esquecidos em bancos a partir do ano que vem e depósitos judiciais abandonados. Cara, eu tenho muita dúvida nisso aí. Mas, enfim, está sendo feito, né? Me preocupa se eles vão de coisas esquecidas, valores esquecidos, para como foi o Collor, até chegar na poupança das pessoas. Será que está longe disso? Preocupante, hein? Fiquem de olho. Senado aprova PL da desoneração da folha de pagamento. Só para deixar claro aqui, a desoneração, ela não vai... Vamos dizer, eles mudaram. Eles não vão deixá-la quieta. Ela vai gradativamente. Gradualismo da transição começa aos poucos, até 2027, eles diminuírem praticamente tudo. Então, é aquilo. A desoneração, ela vai ser impactada, mesmo com todas essas artimanhas e remendos, tá? Lembrando, o plano do governo Lula para a segurança tem cinco medidas, mas que podem aumentar a criminalidade. Que novidade, né? Lula e aumentar a criminalidade na mesma frase. O que acontece? Quais são as medidas? Olha só que coisas maravilhosas. Vocês comentem aí se vocês gostaram ou não, tá? Dentre as iniciativas propostas, estão medidas de desencarcereamento, como mutirões de indulto e de revisão de penas, adoção de audiências de custódia e revisão da política de guerras às drogas, que prevê negociações com pequenos, entre aspas, traficantes e portadores de drogas, ao invés de prisão, né? Ao invés de prender o cara a falar, vamos negociar. Outro ponto destacado são as ações de desarmamento e as diretrizes para a implementação do uso de câmeras corporais nos uniformes de integrantes das forças de segurança. E aí, vocês gostaram das medidas? Será que vai adiantar? Fica fácil, né? Governo Lula é acionado na OIT por descumprir acordo de greve com o INSS, tá? Então, no governo Bolsonaro teve um acordo, é uma organização internacional do trabalho e o pessoal tá triste, ó. Decepcionante o governo desrespeitar um acordo em prol dos trabalhadores e ainda judicializar uma greve. Logo, o defensor da classe trabalhadora. Pois é, tem que fazer o L. O pessoal achou que tava tudo lindo, né? Que o Bolsonaro era o ruizão. O Bolsonaro fez o acordo, mas o Lula não cumpriu. Pois é, que coisa linda, né? O pix de 100 mil de um ex-ministro de Lula para o sobrinho de Dilma. Pixzinho de 100 mil. Coisa pouca, né? Sobrinho de Dilma Rousseff e candidato a vereador em Belo Horizonte, o administrador Pedro Rousseff recebeu um pix de 100 mil para a sua campanha de um ex-ministro do governo Lula. A doação foi feita na sexta-feira pelo ex-deputado federal, o Alfredo dos Mares Guia, que foi ministro do Turismo e da Secretaria de Relações Institucionais no segundo governo do Lula, né? E olha só como o pessoal gosta de passar um pano. O cara foi ministro há quase 20 anos e esse tipo de doação é totalmente legal. Estão sem assunto na redação? Pois é, a Metrópolis está diferente, assim como a Folha também está, Estadão. A Metrópolis foi uma das primeiras, né? Mas é isso, o pessoal pega o panão e passa. Depois falaram que eu que passava pano. Imagina isso aqui, né? Agora vamos falar um pouco de eleições aí, candidatos. Zanin libera a candidatura de Garotinho no Rio. Olha só, ex-governador deve disputar uma vaga de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Algumas pessoas que saíram da política tiveram problemas, estão tudo vindo de vereador, né? Estão começando na base. Eles chegaram, subiram, subiram, agora está voltando. Como foi a Joyce como deputada federal, aí voltou aí tentando vereadora. Está dando uma briga esse negócio com o Nunes e tal, mas nem vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Só para lembrar, Garotinho foi condenado pela justiça eleitoral há 13 anos, olha o número, de prisão pela operação Chequinho e que foi denunciado junto a outras pessoas pela compra de votos nas eleições municipais de 2016 em troca de benefício social Cheque Cidadão. Em 2022, um dos denunciados na operação teve a condenação anulada pela segunda turma do STF porque as provas foram consideradas ilícitas, né? Aqui é o poste mijando no cachorro, é o contrário. Não é o ato que é ilícito, são as provas contra o ato que são ilícitas. Olha que coisa linda, né? O Brasil é o contrário mesmo. Enquanto isso, ser eleito, o Marçal pode ser caçado por abuso de poder econômico, que eu diz a advogada. Já começaram, né? Então o cara nem saiu do chão ainda. Aí teve todo aquele problema que a gente falou dele aí, né? Que nada foi provado, mas de qualquer forma, se ele for eleito, se ele conseguir, o pessoal já está falando, está pronto para caçá-lo. Enquanto isso, o TSE manda bolos devolver 274 mil aos cofres da União. Probleminhas de prestação de contas, né? Do PSOL, aprovadas com ressalvas, problemas, problemas em 2018, quando ele disputou o Palácio do Planalto. Mas o que acontece? Devolve e ninguém vai falar de caçação se ele foi eleito. Está tudo tranquilo, tá? Pessoal, tem bastante coisa que eu deixei reservado para o vídeo exclusivo do final de semana, no dia de hoje, tá certo? Lembre-se de ajudar o canal sendo membro do canal ou indo para o Patreon. Muitas coisas a gente conversa, coisas, temas mais sensíveis. Aqui é só aquele apunhado, uma análise mais breve, condensada, para a gente não sair no dia como se fosse um completo ignorante. Ignorante, lembrando, é aquele que ignora. Não ignora os detalhes, as coisas em sua volta. Se você ignorar os detalhes, você não vê o todo e com certeza vai impactar na sua vida um dia ou outro. Conhecimento é tudo, tá certo? Obrigado pelo apoio, pelo like, pelos comentários. Obrigado por tudo. Amanhã estamos aí. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.